O IC35 volta a estar em cima da mesa, desta vez para a assinatura do contrato de requalificação da Estrada Nacional 15, que liga Penafiel e Paredes, um troço de 2,5 km que servirá de acesso do IC35 à A4. Depois de tantos anos de espera, foi um dia histórico para Penafiel, afirmou o presidente da Câmara, António de Souza. Faço história, depois de tantos anos de espera, este projeto do IC35 é uma ansiedade dos penafielenses em particular, mas de toda a região de qual se ouve falar e pelo qual se espera há já várias décadas. Foram milhares de quilómetros de autostrada, de ICs, de IPs e de outros itinerários que se foram fazendo um pouco por todo o país, muitos deles de necessidade mais do que duvidosa e a verdade é que aqui na região o IC35 continuava apenas a ser um anseio da comunidade. Hoje pudemos ouvir da boca dos responsáveis, quer políticos, no caso o senhor secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e também técnicos, o senhor presidente das Infraestruturas de Portugal, assumirem publicamente o avanço deste projeto. Para Sérgio Monteiro, secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, é mais importante resolver o problema de todos os dias do que lançar grandes obras. O que se passa na Estrada Nacional 106, que liga Penafiela entre os rios, é um embaraço para todo o país, afirmou depois de ter passado pela via. Percorria-se percurso imediatamente a seguir à hora de almoço, ou seja, numa altura em que, teoricamente, o tráfego é mais baixo. E mesmo assim, a dificuldade de ultrapassagem, a dificuldade de circulação sempre que havia pesados, os cruzamentos, tornavam a vida das pessoas que cá estão todos os dias absolutamente infernal. A experiência que eu tive foi essa, que circula muito devagar, para ir de um ponto a outro ponto demorava muito tempo, e que o transporte de mercadorias, tão essencial à atividade económica aqui, se processava muito lentamente. São, nos pontos mais críticos, mais de 13 mil veículos dia, carros dia, quer entre pesados ou veículos ligeiros, que circulam nesta estrada. E um país que tem autostradas com menos de 3 mil veículos dia, não é aceitável que situações destas se mantivessem por muito tempo. Infelizmente, não foi possível antes termos esta solução apresentada, mas eu fico feliz por ser ainda nesta legislatura que a primeira parte da solução tem já contrato assinado e que as restantes fases do IC35 estão aqui sinalizadas, do ponto de vista quer de solução, quer de custo, com o dinheiro já garantido do lado do Orçamento de Estado, também de fundos comunitários da CCDR do Norte, com a ajuda das câmaras municipais. A requalificação da Estrada Nacional 15, com 2,5 km de extensão e um custo de 2,9 milhões de euros, prevê a criação de três novas rotundas e de duas vias em cada faixa de rodagem e deverá estar concluída no terceiro trimestre do próximo ano. O troço do IC35, que liga o nó de Penafiel Sul até Rãs, uma extensão de 3 km, financiada em 12 milhões, deverá avançar nas próximas semanas, aguarda apenas o relatório de conformidade ambiental. De acordo com o secretário de Estado, a terceira fase do projeto, que liga Rãs em Entre os Rios, ficará para mais tarde, entre 2017 e 2019.